E no funk, e na bunda, no arraste é o mundo no chão Eu digo no chão, eu digo no chão Eu digo no chão, eu digo no chão Gente, mas eu sou negana, que não pode ver carro de chão Com a tinta de funk, eu arraste até botar o muco no chão Mas eu sou negana, que não pode ver carro de chão Com a tinta de funk, eu arraste até botar o muco no chão Eu digo no chão, eu digo no chão Eu digo no chão Sinta a pressão dos grafos Sinta a pressão dos grafos Gente, mas eu sou negana, que não pode ver carro de chão Com a tinta de funk, eu arraste até botar o muco no chão E mania, senegana, que não pode ver carro de chão Só abre a cadáver, tocando no paredão Eu digo no funk, e na bunda, no arraste é o mundo no chão Eu digo no chão Tô, tinta a pressão dos grafos E dizem que bateia